Legal o seu, parabéns. Ai bolinha, obrigada. Tá, depois me fala se você gostou. Tá, mas a gente fechou o vídeo aqui. Ai bolinha, ai bolinha, ai bolinha. Vai bolinha, vai bolinha. Vai bruxo, vai fazer mais uma maturidade, hein? Bolinha, vai bolinha, filho da p***. Vai bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha. Ô bolinha, que tos. Que bate a sacanada.